A polícia investiga a morte de um empresário na Sagrada Família, na região leste de Belo Horizonte. Antônio Carlos da Silva foi encontrado morto em sua própria casa. Segundo a polícia militar, o homem estava nu, amarrado e amordaçado. Apesar do apartamento da vítima estar revirado, nada foi levado. Antônio Carlos morava sozinho no apartamento. Até agora, ninguém foi preso. Bem, vamos voltar ao Fórum de Contagem, ao vivo, conversando com a repórter Andresa Gischewski. Boa noite, Andresa. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, ainda é grande a movimentação aqui na porta do Fórum de Contagem. Lá dentro o julgamento continua a todo vapor. E ao meu lado está o jurista, o doutor Luiz Flávio Gomes, que vai conversar com a gente sobre esse julgamento. Doutor, existem provas suficientes para esse julgamento acontecer, para ele chegar até o fim? Em julgamento do plenário do júri, o que manda é o que é produzido no plenário, porque é isso que impressiona os jurados. Quem decide são os jurados. Portanto, todas as nossas convicções de leituras prévias ou de ouvir dizer, isso tudo se desfaz. A verdade do processo é a verdade que nós chamamos de processual. É o que se produz na hora. E hoje está acabando o depoimento de uma testemunha, a primeira testemunha, que foi muito vaga sobre os dois enigmas do processo. Quais são? A morte da vítima, aconteceu ou não aconteceu? Em segundo lugar, a autoria, quem matou essa vítima. Esses dois pontos enigmáticos continuam enigmáticos. Mas é somente a primeira testemunha. Nós vamos ter aí pela frente mais 20 testemunhas. Portanto, vamos aguardar e verificar qual é a habilidade do promotor de, em cima dos indícios, transmitir toda a convicção aos jurados, para que eles possam votar, condenar, porém com a cabeça tranquila. Agora, essa decisão dos advogados do Bola e do Macarrão de abandonarem o julgamento, isso pode atrapalhar? Isso é uma estratégia? Isso é usado como uma estratégia para poder desmembrar esse julgamento? Na verdade, sim. Na minha opinião, foi uma estratégia, porque, julgando o Bola sozinho, os advogados terão todo o tempo da lei para eles falarem. Não terão que dividir o tempo, como agora, sobraram 4 reais. Eles vão ter que dividir todos os tempos por 4. Isso significa que cada advogado vai falar muito pouco. E isso pode prejudicar, realmente, uma, digamos, uma defesa efetiva real. Então, o Bola, separado, vai ser julgado outro dia. E a juíza separou, tecnicamente, correto. Não deu furo. A juíza agiu corretamente, separou porque tinha que separar, e o réu tem todo o direito de escolher o advogado. Dele. De confiança, dele. E a juíza, então, deu prazo para que ele, Bola, constitua seu advogado da confiança dele. Doutor, como é que você avalia esse primeiro dia de julgamento, esse bate-boca de advogados, essa decisão? Como é que é a sua avaliação para esse primeiro dia do julgamento? Por mais chocante que tenha sido para muita gente, na verdade, era previsível. Era tão previsível que a juíza já tinha escalado dois defensores para estudar o processo. Ela já imaginava que o Quaresma não fosse ficar. Pois bem, tudo previsível, embora chocante, porque essas discussões de polêmicas processuais, isso fica só atrapalhando. Causa, inclusive, uma má impressão nos jurados. Causa uma má impressão nos jurados. De qualquer maneira, Bola está fora. Só tem quatro réus agora em julgamento. E o que manda, eu repito, é o que nós vamos ver capítulo a capítulo. Todo julgamento do júri é uma novela. Nós dependemos de todos os capítulos para chegar ao final e aí nós sentimos. O que vai dar? Vai dar isto ou vai dar aquilo? É a grande novela. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada. E agora entenda quem são os réus e quais os crimes pelos quais eles serão julgados. Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, apontado pelo Ministério Público como mandante do assassinato da ex-amante Elisa Samúdio, é acusado de sequestro e cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, amigo de Bruno, vivia com ex-jogador no Rio e era secretário dele. Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, ex-policial civil, vai ser julgado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Daiane Rodrigues, ex-mulher de Bruno, é acusada de sequestro e cárcere privado do filho do goleiro com Elisa Samúdio. Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada de Bruno Fernandes, indiciada por sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio e do filho dela, o Bruninho. Também aguarda o julgamento em liberdade. Durante o julgamento, sete jurados decidirão pela condenação ou pela absolvição dos réus. Os cinco réus acusados de envolvimento no desaparecimento e possível assassinato de Elisa Samúdio vão ser julgados por um júri formado por sete pessoas. Há cerca de 10, 11 dias da data do julgamento, é formado um grupo de até 25 pessoas que são encaminhadas para o dia do julgamento. Dessas 25 pessoas, podendo aí ter mais 25 como suplentes, elas são escolhidas dentre o membro do Ministério Público e o advogado do acusado para formar o conselho de sentença, que são compostos sete pessoas. O goleiro Bruno Fernandes e o braço direito dele, Luiz Henrique Romão, foram indiciados como mandantes e respondem por homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, é apontado como executor de Elisa e responde por homicídio e ocultação de cadáver. A ex-mulher de Bruno Daiane Rodrigues e a ex-namorada dele, Fernanda Gomes, respondem por sequestro e cárcere privado. O presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB, Adilson Rocha, acredita que em casos como este, os jurados se pautam pelas provas apresentadas. A emoção que tem um viés aí de importância, que vai interferir na razão um pouco, dependendo muito do argumento da acusação e da defesa, ela sofre uma influência pouca, porque o jurado ele presta atenção realmente é nas provas que são exibidas. Com mais de 20 anos de experiência em júri popular, o promotor de justiça Francisco Santiago acredita que a exposição na mídia contribui para que os jurados condenem os réus. Eu vejo com muita tranquilidade a possibilidade da sociedade dar a resposta, condenando os elementos que serão julgados. E nós preparamos também uma reportagem para você entender todo o caso Bruna Elisa Samúdio, que começou em 2010. Vamos ver. O ex-goleiro Bruno e a modelo Elisa Samúdio se conheceram em abril de 2009, durante uma festa no Rio de Janeiro. Quatro meses depois, ela conta para o jogador que está grávida dele e entra com processo na justiça para pedir ajuda durante a gravidez. Mais tarde, ela quer o reconhecimento da paternidade. Se é pai, ele deveria fazer o papel dele de pai, né? Aí vai da consciência dele, não da minha. Em outubro de 2009, Elisa procura a polícia e faz ocorrência contra Bruno por sequestro, agressão e ameaça. Segundo ela, Bruno queria obrigá-la a abortar. Em fevereiro de 2010, nasce Bruninho, filho de Elisa Samúdio. Em maio, ela tenta negociar o aumento da pensão e é levada de carro por macarrão e um menor do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Falou que resolvemos problemas pessoais. No mês seguinte, o carro de Bruno é apreendido em Belo Horizonte por problemas com a documentação. A perícia encontra sangue humano no veículo. No dia 24 de junho de 2010, a Polícia Civil inicia as buscas pelo corpo de Elisa Samúdio no sítio de Bruno. Daiane Rodrigues, ex-mulher do goleiro, é levada para a delegacia e é autuada por sequestro de incapaz. No dia seguinte, o bebê é encontrado em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na casa de um desconhecido. Um mês depois, um menor que estava na casa de Bruno, no Rio de Janeiro, presta depoimento e diz que Elisa foi sequestrada, agredida e morta. O menor, quando entrou com vagas na casa, chorava compulsivamente, lembrando a cena. No dia 7 de julho, são expedidos pela Justiça de Minas sete mandados de prisão temporária e um de internação provisória do menor que prestou o depoimento. Bruno e Macarrão se entregam no Rio. Em seguida, são transferidos para a penitenciária Nelson Hungria em contagem, na Grande BH. Com base em depoimentos, a Polícia Civil de Minas divulga que Bruno estava na casa no momento da execução de Elisa. O ex-policial civil, Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, teria assassinado Elisa por asfixia mecânica e jogado a mão dela para cães da raça Rottweiler. Aí ela falou assim, eu não aguento mais apanhar. Ela, clamando com esse paulista, com esse Bola, ele falou assim, você não vai apanhar mais não, você vai morrer. Ele foi preso em seguida. No dia 20, a namorada de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, confirma que viajou do Rio para Minas com Bruno no início de junho e que os dois pararam em um motel, mas nega contato com Elisa. Bruno, Macarrão e Bola estão presos. Daiane e Fernanda respondem ao processo em liberdade. Integrantes do PCC, primeiro comando da capital, estariam circulando por BH e região metropolitana. Alguns policiais, inclusive, confirmaram ter recebido informações. Vamos ouvir. Nós recebemos informações, mas ainda não é oficial. Agora, que tipo de informações foram passadas para vocês? Teria alguns veículos, possivelmente ligados ao pessoal do PCC, circulando na região e com a intenção de atacar policiais. Mas é não oficial. Vocês já estão de posse, é claro, dessas informações, com placa e tudo está sendo checado pela polícia? Nós temos algumas placas que estão sendo checadas e assim que a gente tiver coisa concreta, será divulgado. Como que a tropa recebeu essas informações? Ficaram temerosos ou vocês estão preparados? Negativo. A tropa recebeu com surpresa, mas logo, logo a gente já caiu na nossa rotina normal porque riscos a profissão nossa oferece a todo momento. Então, não vai ser esses fatos agora que vai fazer a gente baixar a guarda. A Secretaria de Estado de Defesa Social e as Polícias Militares Civil esclarecem que não há indícios e nem apurações concretas de futuras ações do PCC em Minas Gerais. Em razão das ocorrências nos demais estados, o trabalho das inteligências do sistema prisional e das polícias está sendo reforçado. O Salão de Beleza foi alvo de bandidos no Salgado Filho, que fica na região oeste da capital. ...estabelecimento e prenderam funcionários e clientes no banheiro. Eles levaram dinheiro, celulares e produtos da loja. As câmeras de segurança do local flagraram toda a ação dos bandidos e essa não foi a primeira vez que o Salão foi assaltado. E a seguir é encontrado o corpo de mais uma vítima da chuva no estado. E o feriadão violento nas estradas de Minas Gerais. Vamos ver imagens gerais da noite de Belo Horizonte. Agora são 7 horas e 13 minutos. Aguarde, porque a gente volta em instantes com mais Jornal Bande Minas. Jornal Bande Minas. Oferecimento Deva Iveco. Os melhores negócios em caminhões estão na Deva Iveco. ... Tchau.